Eita que menina louva, ela representa, tira brava na sentada do incêndio, cambeira lenta, beat talk, ela desce, jovem, não, cara, não, e que o spoiler, não, 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 eita que menina louva, ela representa, tira brava na sentada do incêndio, cambeira lenta, beat talk, ela desce, jogando e não para, no beat sim, fove, vai jogando a ra-ra-bra, eita que menina louva, ela representa, tira brava na sentada do incêndio, cambeira lenta, O bicho toca lá desce Jogando e não para Num beat se enflove vai jogando a rapa Faltanada a cara de santinha Mas não vale nada Vem jogando a rapa vai quicando e não para Faltanada a cara de santinha Mas não vale nada Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Marra aí no beat Moleque é bom e aprende hack No caso a produção tá deixando o menino em É o show toda semana É o show toda semana Eita que menina louva Ela representa, tira a brava na sentada Dois em câmera lenta, no beat talk Ela desce jogando e não para no beat Sim, o power vai jogando a brava Eita que menina louva Ela representa, tira a brava na sentada Desce em câmera lenta, no beat talk Ela desce jogando e não para no beat Sim, o power vai jogando a brava Já dá nada, cara de santinha Mas não vale nada Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Vem jogando a rapa, vem jogando a rapa Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Vem jogando a rapa, vem jogando a rapa Vem jogando a rapa, vai quicando e não para Sua danada, cara de satia, mas não vale nada Vem jogando a água, vai quicando e não para Vem jogando a água, vai quicando e não para Vem jogando a água, vai quicando e não para